A banca da doutoranda Estela Maris Altoé falou sobre o perfil de lideranças em comércios de alimentos no interior do estado. O programa de pós-graduação em contabilidade já existe há 12 anos, mas as ofertas para turmas de doutorado começaram há apenas 4, fazendo de Estela a primeira doutoranda no setor. Dez anos atrás nós tínhamos praticamente um programa de doutorado no Brasil, que era o da USP. Então, só a USP formava doutor. Mas a USP formou doutores em quantidade suficiente para que outros programas fossem instalados. E nós somos um programa que, graças a Deus, tivemos vários professores formados na USP com seu doutorado e que estão dando sequência nesse programa. Então, para a área de contabilidade, que é formada hoje por mais de 600 mil contabilistas no Brasil, é muito importante termos professores com a titulação de doutor. Estela foi orientada pelo professor também coordenador do curso, Vicente Pacheco. E coorientada pela professora Márcia Maria dos Santos Espejo. Estela explica um pouco sobre o tema que defendeu. Eu estou trabalhando com estilos de liderança, sistemas de controle gerencial e empresas familiares do segmento supermercadista. Então, é um estudo que eu tenho a moderação também de características observáveis. É um estudo bastante abrangente e na área de contabilidade gerencial, que é a minha linha de pesquisa. Eu sou do Paraná, sou de Maringá, então estudar em uma universidade pública federal e do Paraná também é um motivo de muito orgulho, dada a relevância da universidade. É uma universidade, em termos de Brasil, bastante importante. Então, estou muito feliz. É um momento de muita alegria na minha vida. O programa de pós-graduação de contabilidade atingiu a nota 5 esse ano na CAPES, ganhando destaque no âmbito acadêmico nacional.